E no 304 do HCC, Jesus levaste a minha cruz. Jesus levaste a minha cruz, o meu dia inteiro amor. No teu olhar brilhava a luz, dê compaixão, Senhor. Provaste, ó Cristo, amado fé, e zombarei, enfim, De um povo mau e tão cruel, sofrendo ali por mim. Suspenso numa cruz, talvez mostrate o teu amor. Perdão pra gente, tamo hostil, rogaste salvador. Rendeste o espírito afinal, com forte brado teu. Vencente a luta contra o mal, missão que o Pai te deu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.